Onde está o outro lá? É, deixa eu vir lá aí É, alguém tem coleta Tem coleta? Está de boa Está de boa aí Está de boa, vai lá Lá embaixo lá, ó Lá está o dois, lá, ó Lá embaixo, mas chega devagar Para não dar onda Vamos lá, lá está o dois Vamos jogar o coleta Lá está chegado Chega devagar, devagar, devagar Para não dar onda Tudo bem, é aqueles lá daquela hora Vamos subir no bico do barco Vamos dar o coleta e vamos pegar aquele lá em cima É, também acho Olha lá, outro Aqui, põe o coleta É noitinho dele, tá rápido Pega É o iPhone, né, boy Consegue, mexe Dá o celular, hein Capaz Não, pega o coleta aqui Veste o coleta Saca Deixa eu ir lá, pegar o que ela Fechou? Vai Faz as merda E depois fica com um pouco de tanto medo Ah, vamos E depois você vai Vai Aplausos Ele vai vir para subir aqui e você e o torto vão bem para o lado Eu não subi no pico, senhor Eles vão levar na ilha Quando eles vão for subir, torto, daí vamos nós bem para o lado de cá Nós, torcelar